Oculto vai coisar com o nosso canal As coisas secretas do universo Vamos trabalhar com as simpatias Vamos trazer simpatias pra vocês aqui agora E eu já escolhi uma simpatia Desse livro aqui, dessa mulher que chama Aqui tá escrito Akemi Eu não sei se é o nome dela, se é coisado Francisca Matias da Paz, Akemi É ela mesmo, coisando Prazer Akemi, é eu Dr. Gore E eu escolhi uma coisa aqui Simpatias para todos os fins Olha, vamos lá Vamos coisar com o vídeo Certo? Primeiro eu quero dar um alô Um alô especial pra você que curte Que comenta, que compartilha Não compartilha nem o que compartilha, mas tudo bem E você que assiste os nossos vídeos, deixa os comentários Enfim, muito obrigado pela sua presença Eu tô falando meio coisado, mas tudo bem E esse daqui não é o nariz original do Gore Eu não achei o meu que faz Tá bom? Então vamos lá para o índice Eu vou ler algumas coisas do índice Como por exemplo, algumas de coisa Simpatias várias temos aqui Quero agradecer o patrocínio Eu tenho patrocinado esse vídeo pela Adriana E pela Regina Que emprestaram aqui Pra mim só fazer uma coisa Mas enfim, se vocês quiserem mais Temos várias aqui, escolhem uma simpatia No próximo vídeo, você deixa no comentário Você quer uma simpatia pra quê? Nós vamos fazer uma simpatia Pra você aqui no canal Ok? Ok? Então vamos lá Obrigado aí Já deixou o like? Já? Então vamos pro vídeo Vamos, não tem vinheta Não tem nada Nós vamos direto Eu vou falar pra vocês aqui Alguns que tem Que é muito, viu? É muita coisa Milhares, milhares, milhares Bilhões, trilhões, quadrilhões Nossa senhora Tem, deixa eu ver aqui Uma Eu vou contar direita Uma Quer ver? Duas Três Quatro Cinco páginas com as coisas Que eu vou passar pra vocês aqui agora Tem essa Tá vendo aqui? Tudo isso no mim é simpatia Vocês, coisas, negócios Eu não sei se tem simpatia Pra conseguir inscrito Pra conseguir like Pra conseguir essas coisas Mas enfim Vamos aqui algumas, ó Acalmar a pessoa nervosa A pessoa tá nervosa Se acalmar a pessoa Mas não é dando paulada Não é coisa Adoçar o seu amor Claro Não sei se é com açúcar Com adoçante Mas tá aqui a simpatia Amado do lado Eu não sei como que é isso Mas tudo bem Alimentos Como assim alimentos? Essa simpatia Que me chamou a atenção Deixa eu ver aqui Qual que é assim Rapidinho, rapidinho Simpatia de alimentos Vamos lá Alimentos Para curar o alcoolismo Amigdalite Para curar a menia A menia A menia? Anemia Para afugentar formiga Para conquistar o seu amor Para afastar os maus espíritos Só se o quebranto for de ódio Para desentupir as narinas É só tirar o nariz Que aí você fala coisado Então tá bom É fácil Para quem tem urina presa Se você tem com a bexiga sua Tá com a torneirinha fechada E a urina não vai embora Pra você saber como é que faz Para não faltar alimentos Por isso que aqui tá escrito alimentos Vamos ver mais outro aqui É... Ano de alegria Anjo da guarda Ante-arteriosclerose Eu não sei quem que é esse cara Mas tudo bem Asma crônica Boa memória Bronquite Ah, mas só coisa de doença Cabelos branco Uia Cabelos brancos Eu preciso de cabelo branco Deixa eu ver aqui Sessenta e dois Vamos escapar É rápido E eu vou falar pra vocês Daqui a pouco Sessenta e dois Cadê aqui Para evitar cabelos brancos Ah, é pra evitar Não, eu quero ter cabelo branco Uia, do dinheiro Ai, dinheiro aqui Deixa eu ver Como conseguir dinheiro Ah, se você quiser Alguma coisa dessa Deixa eu ver aqui Cobra Tem ciúme Tem caspa Tem celulite É, que mais Que boa visão Tem filha mulher É, ficar atraente Ai, ficar atraente Faz uma plástica Oh, não Doutor Então vamos lá Eu vou abrir aqui Aleatoriamente Numa página Previamente escolhida por mim Aleatoriamente Numa página Ó, entendeu Fazer cinco livros Ó, ó Uia, caiu nessa Né, então vamos falar Essa daqui Cadê Ih, caramba Deixei na página errada Ih, agora não vou achar Mai o que eu tinha escolhido Deixa eu ver se eu acho Que isso tá perto Ai, meu Deus do céu Ah, é pra arrumar emprego Pra rejuvenescimento Das quarentonas Olha isso É discriminação, hein Olha pra vocês verem O que que tá escrito aqui, ó Você é louco Aí você expõe a boa mesmo De verdade Não pode escrever isso aqui No vídeo No livro Vamos Ih, eu perdi o negócio, hein Eu fui fazer Para proteger qualquer Tentação E ter sorte nos negócios Eu não sei o que é tentação Mas enfim Tem aqui negócio de jogo do bicho Oh, não Ó Eu não vou falar Porque vai falar aqui depois É coisa Olha o que que tá escrito aqui, ó Você é louco Aí você expõe a boa mesmo De verdade Tá vendo Para emagrecer Vamos lá Esse eu não sei Por que que esse negócio ainda Ah, achei Deixa eu ver se é essa É simpatia Não, não é essa não É um negócio que tem que ser feito Só no dia 31 do mês, hein Não pode fazer de outro dia Que eu acho que não vai dar certo Achei Para resolver casos difíceis Oh, não Vamos lá Não sei se vai aparecer os ingredientes que você precisa Mas enfim Para resolver os casos difíceis Música de coisa De... É... Essa música de oculto Pode? Pode Música de oculto Pera aí, pera aí Pera aí, ô maestro Pera aí Aí, a música de oculto Vamos lá para o negócio Esta simpatia Tem que ser feita No dia 31 De qualquer mês Tá Pode ser fevereiro Pode ser qualquer mês Que você quiser Pela manhã Pegue um pedaço De papel branco Acho que não pode ter aquelas linhas Que já não é branco E não pode ser papel reciclado Porque o papel reciclado é amarelo Tá Escreva três pedidos Na horizontal Tá Exemplo Na ponta No meio E na outra ponta Você escreve um negócio aqui Outro aqui Outro aqui Tá E na vertical Escreva três vezes o nome da pessoa Que está fazendo a simpatia No caso eu ia pôr o Dr. Gore Na vertical Só a vez O três Na vertical é assim Dr. Gore Dr. Gore Dr. Gore Tá Ok É... Coloque esse pedaço de papel aberto Dentro de um copo E junte Uma coie Tá Você é para pôr a coie dentro do copo? Ah não Vou pegar uma coie de açúcar Tá E... Sete pitadas de pó de café virgem Eu não sei o que é um café virgem Ah não Mas você vai pegar o café virgem E vai colocar Sete grãos de arroz cru Né É... Não precisa ser em Paulo e São João Esses prêmios aí Pode ser qualquer arroz Arroz de... Esses arroz parbolizados Pode ser também E sete moedas de um cruzeiro Tá Eu não sei que ano que foi escrito esse vídeo Esse vídeo Olha esse livro Deixa eu ver aqui que ano que foi Porque tá pedindo aqui um cruzeiro Não sei Um cruzeiro É... Deixa eu ver São Paulo 1989 Ai meu Deus Não era cruzeiro Mas era? Era? Não sei vai Você pega aí Sete moedas de um cruzeiro Eu não sei onde você vai achar Vai ficar mais caro você achar os um cruzeiro Do que você fazer o negócio aqui Mas tudo bem Logo em seguida Enche o copo com água E ao mesmo tempo Vá mentalizando os três pedidos que você fez Eu quero mais pessoa que vê os meus vídeos Eu quero mais pessoa que vê os meus vídeos É três pedidos Tem que ser Não sei se tem que ser diferente Feito isso Acenda Aí Tá falando dos ingredientes Não falou que usar a vela Mas tudo bem Acenda uma vela para o anjo da guarda E reze um Pai Nosso e três Ave Maria Um Pai Nosso e três Ave Maria Ok? No mesmo dia Compre uma rosa Da cor da sua preferência E faça um chá com um litro d'água Essa simpatia Eu não tinha que explicar melhor Você comprou uma rosa Da cor da sua favorita Eu queria uma rosa negra Uma rosa... Não, rosa amarela Não é rosa amarela? Rosa amarela E faz um chá com um litro d'água Será que é o chá da rosa? Deve ser Mas tudo bem Antes, tome um banho normalmente Quem é acostumado a tomar banho, toma banho Quem não gosta de tomar banho Não vai dar certo Porque vai coisar Cadê? Tome um banho normalmente E depois jogue a água com a rosa Do pescoço para baixo Não é para lavar a cara Não é para lavar as orelhas Não é para lavar o nariz Não é para lavar o cabelo É só do pescoço para baixo, tá? O duro que é aqui Que junta mais coisa, né? Que engrungunha tudo A chujeira engrungunha no pescoço E coloque a rosa depois no jardim Ou numa praça E com E o copo com a água Deixe guardado por oito dias Se você fizer tudo isso E der tudo certo Se coisar, mentalizar e tiver a fé Você vai resolver os casos difíceis Tá beleza? Então essa aqui é a primeira simpatia Oculto Tá legal? Tá legal Oculto falou que tá bom Pode parar com a música do oculto Beleza Então estamos aí Com a simpatia Com vocês que quer ver Com o canal Então nós estamos aí Se você gostou Você deixa o seu like Se deixa o seu comentário Se você não gostou Também você comenta aí O que você achou do vídeo E principalmente Você Comenta aí Qual a simpatia Que você quer ver aqui Que nós temos várias Temos várias simpatias Temos várias Pra conseguir mais seguidor No Instagram Eu acho Será que tem aqui? Pra conseguir mais like Nos seus vídeos Pra coisar E nós estamos indo embora O oculto tá aqui O oculto vai acompanhar nós E nós vamos embora Obrigado pela sua presença Fiquem com Deus Faz a simpatia E se der certo Você volta aqui E fala pra nós Essa simpatia aí Não deu certo pra mim Falei Você não fez com coisa na cabeça Com aqueles pensamentos Positivo bom Tá? Aqueles que saem Aqueles passarem bonitinho O seu saiu Sei lá Qualquer outra coisa Mas enfim Nós estamos indo embora Muito obrigado por ver o vídeo Vê outros vídeos do canal aí Eu acho que vai aparecer Uns dois vídeos aqui do lado Ou aqui Eu não sei não Acho que é aqui Vai aparecer uns vídeos aí Você assiste e ajuda nós Ok? 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 Fui! Tchau! 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 Tchau!